Lá em casa, eu ajudo a mamãe a fazer muitas coisas e ela me ajuda no momento mais difícil da minha vida. Todos os dias eu aprendo coisas novas no clube. É difícil eu faltar a uma reunião. Eu topo qualquer desafio. A sala de aula me proporcionou grande crescimento profissional e eu me sinto realizada em compartilhar a minha experiência nas atividades da igreja. Eu sempre trabalhei projetando casas, mas o meu maior projeto é falar de Deus para as pessoas. E disso eu não abro mão. Em dez anos, aconteceram muitas coisas. Os filhos cresceram. Nosso coração bateu 315 milhões de vezes, sem parar. Enquanto isso, a igreja distribuiu mais de 50 milhões de livros missionários. Impacto Esperança. Dez anos cumprindo a missão.